A questão é a seguinte, eu como ex-morador daqui, nasci aqui, vivi aqui até 34 anos da minha vida e tenho um carinho especial por isso, meus familiares todos aqui, amigos. A questão que está sendo apresentada hoje não é uma questão que o bairro de Santa Rosália é um bairro nobre que não quer isso daí, não tem nada a ver com isso. A questão é a mobilidade urbana que nós temos que nos preocupar. O mundo inteiro está se preocupando com mobilidade urbana, não é verdade? E o Brasil também, as cidades também, todas elas. Então o que vai acontecer que nós estamos entendendo assim, eu particularmente, e creio que todos também vão entender isso. Imagine, bom, antes disso aí, isso aqui não é um ato político, tá? Isso aqui é um ato de manifestação livre da nossa expressão democrática, de um direito que nós achamos que temos. Mas na verdade a questão da mobilização, vamos dizer assim, se o prefeito estivesse enviando uma UPA para cá, nossa, nós iríamos aplaudir de pé, porque o que aconteceria? Todas as pessoas daqui não precisariam ser deslocadas para lugares distantes, não é correto? Se fosse uma agência bancária que estava faltando, que bom, veio para aqui também. Ou o que mais? Que poderia ser um correio que não tivesse, ótimo. Mas a questão, tocando na mobilidade urbana, nesse fato, imagine só, né? Nós estamos prevendo que isso aqui vai virar um caos. Ah, podemos estar enganados? Eu acho que não. Então veja bem, aqui nessa rodoviária, nesse local que você está mostrando que vai ser, não vai vir apenas essas pessoas da região e nem do estado, é do Brasil todo. Você concorda comigo? O Brasil inteiro todo vai ser despejado aqui, então a mobilidade urbana vai ficar muito complicada. É isso que nós estamos preocupados. Então não tem nada a ver com uma questão de que o bairro vai se desvalorizar, não é isso. É que vai ficar impraticável. Você imagina uma marginal? Como é que vai ficar com ônibus, táxis, né? Uber, essas coisas, né? Se você perceber, eu já estive algumas vezes aqui, tenho uma loja aqui na Perilha da Silva, às vezes eu vim aqui cinco horas da tarde, cinco e meia, é impressionante hoje o número de carros que sobe a Perilha da Silva para fugir da marginal. Então, agora, imagine com todo esse trânsito descendo para cá, de ônibus, de tarde, de pessoas que vão pegar, descendo e embarcando, não é verdade? Então, esse é o nosso contexto, a gente está preocupado com isso, não é verdade? E não tão somente que, ah, o bairro... Aliás, se você for analisar, eu nasci aqui, conheço muitas pessoas ainda, tem muito mais pessoas da classe média aqui do que a classe alta. Vamos dizer assim, aquele boom que teve no passado já nem quase existe mais, porque as pessoas que vieram, fizeram suas mansões, então quase todo mundo foi embora daqui, não é verdade? Então, esse contexto de dizer, ah, é um bairro de rico que não está querendo, não tem nada a ver, na minha opinião, correto? Estou fazendo parte do lado.